Felipe, que análise se pode fazer das sanções administrativas que vêm sendo aplicadas no setor de telecomunicações? É, acho que há dois momentos aí a distinguir, né? Quando a RASA foi editada, a RASA foi editada um pouco porque a Anatel reconheceu que as penas aplicadas eram desproporcionais. Então ela vem, edita o regulamento e depois a série de portarias que definiram novas metodologias para o cálculo. Invariavelmente, a aplicação dessas novas metodologias fazem diminuir o valor das multas aplicadas. Então antes da RASA a gente tinha um cenário, depois da RASA a gente tem outro cenário. Então o que a gente discutiu aqui hoje foi, considerando que há dois cenários distintos, há dois momentos, se as normas posteriores, ou seja, a norma da RASA que veio e as portarias posteriores, se elas têm o condão, se elas obrigatoriamente devem ser aplicadas a multas passadas a fim de diminuí-las, ou seja, aplicando aquelas novas metodologias às multas passadas. Essa foi a discussão que nós tivemos aqui hoje, basicamente para tentar responder. Essa diminuição é obrigatória ou o dispositivo da RASA é correto no ponto em que ele diz que só haverá essa aplicação quando a multa anterior for considerada manifestamente desproporcional. Qual o caminho que você acha que tende a seguir nas aplicações das sanções agora? Quanto às questões passadas, me parece que há dois caminhos do ponto de vista processual. Nós podemos discutir isso na própria Anatel, e aí depende da avaliação das empresas quanto à conveniência e a viabilidade disso, ou no judiciário já há muitas ações de judiciário para a anulação dessas multas. E no judiciário o caminho é discutir exatamente isso, pedir a anulação ou a redução de modo a adaptar as multas passadas a esse novo regulamento, a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, da norma mais benéfica. E o caminho judicial, nós entramos com o processo judicial. Então, qual o caminho que ele vai seguir, se ele vai chegar ao Supremo, se ele vai chegar ao STJ, a qual tribunal em Brasília isso vai chegar e qual tribunal vai decidir, depende da análise do caso concreto, dos fundamentos que foram utilizados, não só pelas partes, mas também pelo juiz que julgou em primeira e segunda instância. Então, por isso é que a sugestão, acho que em comum minha e do ministro Adams aqui hoje foi, há vários argumentos possíveis, uns de índole infraconstitucional e outros de índole constitucional, de modo a que a matéria seja apreciada em Brasília. Penso eu que a matéria é constitucional, e que o Supremo mais cedo ou mais tarde terá que debater e julgar a matéria.